e é bomba mano rogerich em são paulo é isso mesmo que você ouviu o festival cena acaba de anunciar o rogerich como atração no próximo dia 10 de dezembro no lugar do kodak black mano mano eu tô muito em choque com essa notícia liguei a câmera aqui do nada e vim trazer para vocês que eu não podia deixar passar e eu tinha que informar vocês de qualquer jeito para essa notícia mano vixi estão até me ligando e aí parça é da hora da hora mano você viu o que aconteceu aí vixi é louco parça eu adivite parça mano nem acreditei parça mano pior que não dá parça mano tô gravando a notícia aqui minha mina tá vindo para cá parça mas você é louco eu vi a notícia eu fiquei em choque falei tá porra parça e falaram você viu e falaram que vai até ser melhor que o show do kodak do que você só vai ficar mais animado pá né parça eu particularmente gosto mais de rogerich parça eu já vou comprar o meu aqui agora tá louco então eu já sou fã de kodak dos dois parça é foda demais parça que eles fizeram né mas tem o pessoal reclamando que foi muito em cima da hora né que 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 você acha eu não ia ir para mim foi bom que agora eu vou tá ligado é então eu curti demais a notícia você é louco parça tô trazendo aqui para o pessoal aqui no canal dá um salve aí você é louco chave demais parça eu liguei a câmera aqui no freehand mesmo as iluminação tá tudo lá na barbershop e tô gravando no freehand na hora que você ligou parça tinha acabado de ligar para falar entendeu tamo junto irmão até mais bom vídeo aí irmão então família é isso mesmo mano no festival assinando seu show do rogerich após ter cancelado do kodak black que foi preso na última quinta-feira por posse de farinha cara ele foi preso lá na flórida e teve muitas complicações foi solto né pagou a fiança por ele não foi liberado para sair do país mano um bagulho louco notícia quente e eu vim trazer para vocês que eu fiquei loucão mano com essa notícia que empolgadaço com rogerich no brasil liguei aqui rapidinho só para nós tá ligado para não perder o time para trazer aqui para vocês a informação de ponta e é isso tá abimas fica por aqui e até mais